A Fátima Maria mandou sem palavrão, sem palavrão em Caps Lock. Dona Fátima, me desculpa, Dona Fátima. Desculpa, Dona Fátima. A gente tenta. A gente tenta de verdade. Pô, mas te fala um bagulho. Posso te falar um bagulho? Dona Fátima? Tu tá me ouvindo, Dona Fátima? Dona Fátima, é com você mesmo, com a senhora mesmo. Ó, falei um sem querer. Deixa eu te falar um negócio, Dona Fátima. Sem sacanagem. Isso não é palavrão. Não, porra. Não, porra é palavrão. Mas posso falar palavrão, Dona Fátima? Desculpa. O palavrão te faz um ser humano pior? Acho que de forma nenhuma. A quantidade de gente que fala bonito e é um lixo de ser humano é gigante, pô. Perfeito. Não é porque eu falo um porra e um merda que eu sou um ser humano ruim, pô. Sim. Beleza, pô, pras crianças. A gente sabe a molecada, pô, tem mais molecada que assiste a gente de 10 anos, de 11 anos. Pô, sair falando palavrão em ator até direito não é legal mesmo. Não. São palavras feias. Sim. Mas, pô, tem que cair esse tabu do palavrão, irmão. Porque assim, a galera tem que entender que a gente quer trazer aqui pra vocês a sensação de que a gente tá entre amigos e nós estamos entre amigos. Quando eu tô conversando com os amigos, a gente fala um palavrão ao outro. E você, na sua casa, quando tá com os seus amigos, escapa um palavrão ao outro, entendeu? Então a gente escapa, pô. E o futebol, ele é visceral, né, irmão? Ah! Você chama lá de dentro do seu... do seu âmago. Ai! Você chama, pô, o sentimento... Tá vendo? Tu falou bonito agora. É, pô, mas é tipo assim... Honestamente mesmo, cara, existe um tabu da sociedade de que o palavrão... Beleza, palavrão é um palavrão, não é uma palavra legal. Por exemplo, num júri lá, num julgamento... Quase... Tu mandar um... Aí, juiz, papo reto. Tô fudido. Não, é, então, não. Não pode. Não pode. Entendeu? Não pode. A dona Fátima, que tá aqui no chat... Sim. É uma pessoa foda, pô. Fantástica. E eu sou uma pessoa ruim pra falar isso? Não é. Porra. É o palavrão do bem, né? Porra, meu irmão. E aí? É. Mas assim... Eu entendo, tem muita criança, a gente entende. Isso. Mas, pô, tem que diminuir essa pressão aí da sociedade. E assim, a galera tem que ter também a questão chamada linguagem, né? A nossa linguagem, ela é um pouco diferente também. Sim. Do que a tradicional, do que você, por exemplo, do que a dona Fátima deve estar acostumada a assistir. Pô, eu vou te falar, dona Fátima, até a novela que tu vê agora fala palavrão direto. Papo reto. Moleque, sabe que eu lembro que uma vez a novela Celebridade falou uma palavra merda uma vez? E aí foi um choque. Eu quase enfartei com, sei lá, 10 anos. Pô, foi um choque pra mim, pô. Novela Celebridade, excelente novela.